E aí, rapaziada? Estão prontos? Tá, mas o que a gente vai fazer, mais ou menos? A gente vai tentar descobrir se foi realmente punheta. Descobrindo e invadindo, né? É, mas vocês toparam. Não toparam? João, eu sei que a ideia de invadir sempre é minha e pela primeira vez está vindo de você, mas será que é uma boa ideia? Bom, pelo que eu sei, o pai do Punhas é policial. Exatamente. Mas eu não estou vendo o carro dele aqui na frente de casa. Mas ele pode chegar, né? É porque tem alguma coisa me dizendo que é ele. Então, bora. Vocês estão comigo nessa? Sim, bora. Tipo assim, opção a gente não teria pra sair, né? Não. O B.O. Então tem razão. É, bora. Bora. O quê? Ah, eu sei. Vai, 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 vai na frente. Vai baixar, desabaixa aí. Esse está aberto. Ai, coisa boa. Será que ele está em casa? Talvez ele nem esteja em casa. O que é que ele está em casa? Não tem nada. É, vai, vai. Ele tá aqui. Já tem a de aranha. É, vai. Tá, abaixa aí. Rapaziada, vamos falar o seguinte, Ador, vai na frente, bate na porta, toca a campainha, sei lá, e distrai ele lá, tá? Só não deixa ele voltar pro quarto de jeito nenhum, tá? A gente vai invadir o quarto dele. Fechou, fechou. Vai. E quando que o Ador vai embora? A gente vê isso depois. O que importa é a gente conseguir informação. Justo, tá? Fica assombrando ele lá. Na caiba, não tem tempo. Ch calla! Chuchu, chuchu. Mãe, você vai pra cá? Chuchu, chuchu. Tá aqui comigo. Não, tô aqui comigo. Tchuchu, chuchu. O que é que eu tô jogando? Estou no... Como sai disso? É... Alt F4 Tá, beleza, tenta achar alguma coisa aqui Usuário? Não... Talvez em imagens alguma coisa? Ah, tá de sacanagem, Punheta Por que que ele salvou uma imagem do Woody? Não sei, mano Mas é, é porque, olha Ele não deixaria tão na cara assim Ele iria tentar esconher o conhecimento Aqui Trabalho da escola João, o Punhas nunca fez trabalho de escola Trabalho de matemática Abre, ué Fórmula de básica Um... Lute Bruno Eu sabia que é mesmo Vai, abre pra conferir, né? Eita Caraca, ele tem o Instagram dela? Fala abaixo da janela João, eu tô muito de cara Eita, pegou Eu sabia que era ele, mano Tá, agora a gente já tem as provas Tá, calma Eu vou excluir isso aqui Excluir Solta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Rico O que tem que mais? Acho que ele não vai vir E se ele vier? Não sei O que tem que mais? O que tem que mais? O que tem que mais? É isso aí! Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Eu a dirigiu, vai... Bora, bora, bora... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai Mano, foi ele mesmo. Foi. Foi ele. A gente descobriu. Droga. Vamos ligar pra Brana. Mano... A gente é muito idiota. Ele falou. Porque o nosso carro tava na frente. Mas ele não reparou. O que importa? Será que ele não percebeu que o carro tava aqui na frente? É o Punhas. Ele é muito desligado, né? Eu conversei com ele e ele tava meio dentro da porta assim quando eu conversei com ele. Mas como é que ele não viu que o carro tava aqui? Enfim, dane-se. Vambora, eu vou ligar pra Brana. É melhor a gente nem ficar aqui pra descobrir. É, vambora, vai. Mano... Por quê? Também não sei. Mas o que o Punhas faria isso, velho? Não é da índole dele, né? Mas eles não tavam ficando o Punhas... Pois é, eles tavam bem, tipo... Não faz sentido. Essa história tá muito mal contada, mano. E o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, eu já sei. Eu vou mandar uma mensagem pra Brana pedindo pra encontrar ela agora. A gente precisa entender o que tá rolando. A trinta vai ficar maior ainda, você sabe, né? Mas a gente precisa botar um ponto final nisso. Brana, me encontra na praça agora. Eu tenho que te contar uma parada. Não sei se você vai gostar muito, mas é sobre a sua foto vazada, tá? Eu te encontro lá em 10 minutos. Eita, pega. Agora o circo pega fogo. E aí, gente? Tudo bem? O que você tá fazendo aqui, mano? Calma, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Rapaziada, ô, espera, espera, ô. Parou, parou, parou. Espera, mano. A gente tem que botar uma ideia, ô. Ô, espera. Heitor, espera. Rapaziada, ô, parou, parou. Escuta. Olha, eu sei quem foi. Calma, calma. Calma. Olha aqui. E aí, como foi? Para com isso, irmão. Vamos conversar. A gente tem que conversar. Rapaziada, escuta. A gente veio pra conversar. É, conversar. Zanela, calma. Eu já vi em que, mano? Heitor, não foi ele. Heitor, não foi ele. Quem foi então? Me escuta, eu vim aqui pra resolver, cara. Tá louco? Você tá com água no cara, mano. Calma. Rapaziada, foca aqui, por favor. Não foi ele, Heitor. Quem foi então? Bruna. Por que... Por que você trouxe o seu irmão? É porque... Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vem cá, eu quero conversar com você. Ô, a gente tá trocando uma ideia, pô. Para de ficar tretando aí. Bruna, eu descobri quem foi. Não foi o Zanela. Quem? Quem foi então? Tá, eu fui na casa do... Punheta. Não. Eu invadi a casa dele e aí tava cheio de foto dele, sua no computador dele. Por que ele ia fazer isso? Eu acho que até o seu Instagram tava logado lá. Por que ele ia fazer isso? Ele é louco? Eu não sei. O que você fez? Eu vim aqui por isso. Eu tô tentando entender. Porque não faz sentido. Até um tempo atrás você tinha ficado, não tinha? Bruna, tira essa touca, vai. Você não precisa se esconder. Não, eu tô cansada. Para, vai. O que aconteceu? Então... Rapaziada. Eu acho que ele deve estar com ciúmes. Só pode. Mas ciúmes do quê, pô? Porque eu fiquei com o amigo dele, né? O Fimose. Ai, mas ele não ia fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Não, Bruna. Espera. Não, não, não. Espera aí. Você ficou com o Fimose. Ah, mas o que que tem? O Fimose é arco inimigo do Punheta. Quê? É, eles se odeiam. Como assim? É sério. Eles têm uma treta muito antiga. Ah, eu vou saber, João. Mas por isso que ele fez isso, então? Tudo isso? Quase disso? Ué, eu não sei, pô. Você foi ficar com o Fimose e você ficando com o Punheta ficou com o Fimose? Não, mas eu vou... Não. Eu vou saber que eles são inimigos. Eu nem sabia. Vocês que sabem essas coisas do Fimose, de Punheta, eu vou saber. Não, eu não sei de nada, mas olha... Acaba a tua mão, tá? Tá, eu vou te... Heitor, vem aqui. Não foi o Zanella. Quem foi? Foi o Punhas. Que? É, foi a minha mesma reação. O Punhas? Aham. Ele? Não. Você tá indo pra onde? Não, não, não. Pera aí. Que isso, velho? João, você não vai fazer nada? Eu vou fazer o quê? Olha, Bruna, eu tô cheio de coisa pra resolver. Eu tô cansado de resolver problema de adolescente. Eu vou pra minha casa. Esse tipo de coisa vocês se cuidam. E bota seu irmão no seu lugar, pô. Pelo amor de Deus. Que maluco exagerado. Meu Deus. Alô, não tem dedo não, velho? Alô? Oi? Ah, Punheta, pelo amor de Deus, mano. Já falei, eu não quero ficar me envolvendo em treta dos outros, velho. Se vira, se cuida. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, eu não aguento mais resolver problema de adolescente. Eu juro. Tô precisando de férias. Tô indo. Tô indo. Você tem quantos anos, cara? Não sabe resolver os teus belos? Pelo amor de Deus. Risão, vinheta. Que isso, mano? O Heitor me levou pras ideias, parça. Aquele comédia. Ele bateu em você? Me levou pras ideias, parça. Não sei porquê. Ah, Punheta, pelo amor de Deus, velho. Mas você também. Eu vou chegar em casa assim, velho. Vem aqui. Tá, eu te empresto uma camiseta nova. Isso aqui. Ué, você quer que eu faça o quê? Te empresta uma maquiagem? Eu não faço ideia, parça. Eu fiz naquele comédia, ó. Tá, olha... Também, você... Poxa... Eu sei que foi você, mano. Eu o quê? Você que vazou a noite da Bruninha. Como assim? Como assim? Eu fui na sua casa. Tá, eu fui na sua casa... Eu fui na sua casa, invadi o seu PC e eu vi as fotos lá. Você invadiu meu barraco? Sim. Eu precisava saber a verdade, tá? Mas olha... Eu fiquei com raiva, mano. Esquece, olha... Mano, eu vou com fimose. Eu tô ligado. Eu entendo você que você tá puto por isso, mas poxa... Acontece. Mas visão, como é que eu tô, parça? Olha... Já tá na hora de vocês resolverem isso aí, Punheta. Ou você vai ter aquela luta de boxe com fimose, ou vocês viram amigos, mano. Meu caro só faz merda, mano. Você tá afim de resolver? Eu sei lá, mano. Olha como é que eu fico por causa dele. Bora, eu te ajudo. Eu te emprego essa camiseta. Mas a gente vai resolver isso hoje. Claro que ele queira falar com a gente, mano. O que é isso? Ué? Ah, não. Você tá fazendo aqui, tio? Ah, não. É, realmente você tomou chifre. O que é isso? Bruna? O que você tá fazendo aqui? O que aconteceu com você? Meu Deus. É. Teu irmão, você acredita? Não acredito que ele fez isso. É, ele fez. Bateu no meu amigo. E você não sabia? Não, eu não sabia. Eu tô vendo agora. Enfim. O que você tá fazendo aqui na ca... Ah, já imagino. Você tá ficando com ele mesmo? Não, ele só me chamou aqui pra me mostrar uma coisa. Ah, é? Que coisa? É... Isso aqui. Eu chamo isso aqui! Eu não! Eu não! Punhas! Você não vai não, mano. Você mandou... Na foto? Mas eu acho que é tranquilo, tá? Que eu não vou vazar igual você não, tá? Eu não sou assim. Igual você, tá? Pode ficar tranquilo. Desculpa, tia. Eu fiquei muito... Muito puto na hora, tia. Ficou com o maior que inimigo. Eu vou saber. E outra, mesmo assim, isso não é motivo pra você fazer isso que você fez. E devolve assim no meu Instagram, tá? Você tem uma foto comprometedora do Punheta? Tem. Nossa, mano. Agora você vai estar na mão dela, viu? E é pior que a minha. Pior que a dela. Pior que a dela. Eu acabei de ver o pipi do Punheta. Tchau, Brana. Tchau. Tchau, Brana.